Na pequena entrevista que vai ouvir a seguir, Fernando Barbosa, diretor-geral do 1º de agosto, afirma que o clube não fecha a porta aos seus, porém, não compactua com a exposição dos problemas nas redes sociais, como via, para chegar aos dirigentes. Acompanhe. Muito bom dia, senhor diretor-geral. Bom dia. Circula nas redes sociais o vídeo de um ex-atleta do 1º de agosto que precisa de ajuda. Mateus Fuidimau chegou a procurar a direção do clube em busca de ajuda? Não, o jogador não chegou a procurar a direção para pedir qualquer tipo de ajuda. Nós tivemos conhecimento, por intermédio, de um spot que circula nas redes sociais. Pensamos nós que o objetivo é tornar público o estado social do ex-atleta do futebol. Mas, contudo, devo sublinhar que, e deveria ser esta prática, não publicar nas redes sociais, mas, primeiro passo, contactar a direção do clube para ver, dentro das nossas possibilidades, o que é que nós poderíamos, eventualmente, fazer. Ao longo destes 42 anos de 1º de agosto, o clube tem inúmeros ex-atletas. Durante estes anos do clube, passaram por aqui milhares de atletas, nas várias modalidades desportivas. Claro que é bom referir aqui que o clube não tem responsabilidades sociais com os atletas após carreira desportiva. Nós temos responsabilidades com eles, enquanto atletas, existe um vínculo com o atleta e nós temos a responsabilidade de cumprir com este vínculo. Este tipo de práticas, e devo referir que não é a primeira vez que isto acontece, passando, muitas vezes, alguma publicidade pelas redes sociais, não é uma prática salutar e eu acho até que estes autores aproveitam situações do género para beliscar, de alguma forma, a imagem do clube e os seus dirigentes. Porque nós temos casos, e não vamos citar nomes, mas há atletas que, tendo surgindo alguma dificuldade, têm contactado a direção do clube para resolver este ou aquele problema e nós temos dado, dentro das nossas possibilidades, temos dado apoio e temos resolvido algumas situações de ordem social. Portanto, nós não temos obrigações de resolver problemas de milhares de atletas que passaram pelo clube, não é nossa responsabilidade, mas nós, sempre que possível, e dentro das nossas condições, nós temos manifestado interesse e, sempre que possível, achamos sempre uma solução para os problemas que este ou aquele atleta nos põe. Uma vez esse caso do Matheus Fui de Mau exposto como está nas redes sociais, o clube pensa fazer alguma coisa por esse ex-atleta? Não, o clube não pôde concordar, nem pôde solidarizar-se com anúncios nas redes sociais deste género. Eu citei a bocado exemplos que atletas ex-praticantes, que, de alguma forma, quando são confrontados com alguma dificuldade, se deslocam à sede do clube e nós, dentro das nossas possibilidades, nós temos ajudado, temos encontrado uma solução. E, muitas vezes, os problemas que são postos até não são financeiros, são problemas de outras índoles e nós, por intermédio de outras instituições, nós temos encontrado sempre uma solução que, de alguma forma, agrada o ex-praticante. Portanto, nós não podemos colaborar com este tipo de prática. E, mais uma vez, achamos que isto deverá terminar, porque tem sempre objetivos. E refiro que não é a primeira vez que tais situações acontecem. Por outro lado, nós não podemos receber recados por intermédio das redes sociais. O atleta não se deslocou, nunca se deslocou à instituição. Nunca pôs, durante estes anos, nunca pôs um único problema. Acho que não é conveniente, nem é correto, nem é ético, que o clube receba recados das redes sociais para resolver um problema de um ex-atleta ou de outros atletas que venham a aparecer. O 1º de agosto, segundo disse, chegou a ajudar ex-atletas que bateram a sua porta. Podemos concluir que o 1º de agosto não fecha a porta aos seus, mesmo não sendo da sua responsabilidade social. É por aí? As portas sempre tiveram abertas os ex-atletas. Eles fazem parte da história do clube. Eles participaram nos ganhos, nos resultados desportivos do clube. Isso nós temos a consciência. É um facto, mas não podemos colaborar, mostrar a nossa solidariedade perante a situação que nos foi apresentada, como ela foi apresentada, por intermédio de um spot publicitário. Isto nós não podemos aceitar. Os atletas ou os ex-atletas devem obedecer as regras dos quais foram, durante anos, aprendidos aqui no clube. Porque, como sabem, este clube sempre zelou pela disciplina. E todos os atletas que passaram por aqui aprenderam o rigor da disciplina e o relacionamento entre as pessoas. Portanto, somente isso é que nós pretendemos. Mais nada. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral Fernando Barbosa, por nos ter concedido esta entrevista. Algum facto de interesse público que queira realçar para concluirmos? Por último, resta-me agradecer a vossa colaboração, a vossa disponibilidade, no sentido de podermos esclarecer a verdade a situação que nos foi apresentada.